No conto de fada, o capinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, e nada era pra ela Se eu fosse capinteiro E você, princesa Eu sei dinheiro E você, colombresa Diga, meu vizinho O que você faria? E com todo carinho Comigo casaria No conto de fada, o capinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, e nada era pra ela Se eu fosse capinteiro E você, princesa Esse é dinheiro E você, colombresa Diga, meu vizinho O que você faria? E com todo carinho Comigo casaria É, pisa! Eu queria ser seu amor, cada vez Mas eu o conheço, não tenho direito O que aconteceu Foi o meu desespero Você é casado E perece respeito Eu não tive culpa Em te conhecer São coisas da vida Que o destino traz Me apaixonei Pelo teus carinhos Só sinto feliz Quando me abraço Alô, Pauliana! Eu te amo demais Você pode crer Porém, eu não posso Destruir seu lar Partirei chorando Por você, mulher Em toda minha vida Reirei te amar Levarei comigo Em meu coração Roxo de paixão E chorando de dor Lembrança do dia Em que te beijei Depois te deixei Morrendo de amor Eu te amo demais Você pode crer Porém, eu não posso Destruir seu lar Porém, eu não posso Destruir seu lar Para querer chorar Por você, mulher Em toda minha vida Reirei te amar Levarei comigo Em meu coração Roxo de paixão E chorando de dor Lembrança do dia Em que te beijei Depois te deixei Morrendo de amor Em que te amo demais Após o amor Eu te amo mesmo Eu te amo mesmo Em que te amo mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri